Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e sim, é o que vocês viram no título e na capa, nós jogamos o NBA 2K21 com o Olivinha, cara, meu Deus, um dos maiores jogadores do NBB, um dos maiores ídolos da história do basquete do Flamengo, ganhou todas as taças possíveis, jogou com a gente o NBA 2K21. Então, siga na Twitch e siga também lá no Instagram pra vocês saberem quando vai rolar mais vídeos com ele e ele vai jogar mais com a gente em live. Então, próximo vídeo não esqueça aí de deixar o seu like, o seu comentário, cara, e apenas curta essa gameplay maravilhosa ao lado do ídolo Olivinha. Se você estiver vendo Olivinha, sabe que eu te amo e eu sou um grande fã. Curta aí, rapaziada. Esse próximo jogo aí vai dar uma entrosada. O primeiro jogo foi só pra arraquecer, que a rapaziada falou, eles amassaram o ar aí. Rapaziada que tava arremessando pra caraca, ele amassou o ar, agora o próximo jogo vai dar bom. Agora o Piss vai carregar, gente. Passou já o nervosismo. Peraí, cara. Menos de 40 do Piss. Ô, Olivinha, no ataque, tu fica no... No corner pra trabalhar na baseline. Caraca, eu ia acreditar no que eu tô falando. Caraca, eu ia falar pra tu deixar o Big fazer o ice cream ali, tá ligado, trabalhando no pick and roll. Aí tu vê na baseline ali que vai ficar mais tranquilo pra tu atacar aí. Aí eu vou fazer o que eu faço normalmente. Fico parado lá na zona morta, só observando o jogo. Entendi. É, pô. Agora vai ter a layup pra caralho, esquece. Agora vai, agora vai. Agora vai rolar. É mesmo, o Haga botou aí no chat aí, ó. Aí, pô. Vai falar pro Olivinha. Olivinha, corte. Não, peraí, não, peraí. Calma aí. Eu não tenho esse nível, não. Eu tô pra tranquilidade. É, eu não vou olhar pro Olivinha e falar, Olivinha, segura aí, aí corta. Eu não consigo, pô. Eu não consigo. Eu não consigo. Dois flash shots. Cara, três pontos, pô. É forward? O Big? Nunca vi essa build. E o Paint to Beast. Caralho, nunca vi essa daí, não, mano. E o Paint to Beast. Não, o cara é chato. Vamos passar. Ah, o Paint to Beast é o Carlisle. Ô, rato. Hoje não vai rolar Warzone, não, irmão. Não desisti, não, mas... O bonequinho vai melhorar. Ó. 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 Olha o cara dele. Ô, ele veio. Ô, calma aí. Corner, corner. Fica aberto. Aí. Boa. Vambora. Aí, ó. Individual, né? Eles podem tentar marcar a zona. Não, mas eu achei que o Siembol não tá aqui. Ué. Boa. A defesa sem o Siembol perde bastante. Não tem jeito. Não dá pra fazer... Hum. É assim que você quer ver o meu beijo pra ele vir. Eu marco mal, assim. Boa, boa. Bela, Bela, Bela. Ah, ele chega aqui. Um pouquinho já, hein. Tá bom, tá bom. Eu desci pra cobrir ali, hein. Vou chegar daquilo lá dali. Hum. Não sei se eu sou. Cheio do Corner, hein, Siembol. Verdade. Vai lá, vai lá. E aí. Vamos. Na próxima. Na próxima eu fico lá no Corner, né. Que eu vou jogar estilo Danny Rodman. Só rebotinho e... Delante, Siembol. Só rebote e tentar dar troco. Que é uma paradinha aqui. É muita coisa. Tá dando bom, hein. Tá dando bom. Um outro time. Rapaziada esquentou, hein. Pô, mano. Não entendi esse passeio químico pra trás. Esse rideback acabou comigo. Nem sei que animação foi essa, cara. Nunca nem vi. Você tava arremessando bem com esse jumpshot aí, mano. Calma, calma, calma. Tá nervoso, né. O joelho dele tá tremendo. Pô, esse foi o melhor jumpshot que eu peguei nesse jogo. O dedo tá pesquisando mais. Pô, não tem jeito. Não. Olha essa animação, mano. Boa. Não, ela troca de parraço. Olha o Corner. Tô tentando enxergar. Tô tentando. Encaixando a gente sonhar. Já era, patrão. Agora vai. Vai levantar. Vai levantar, Dudu. Ai, meu Deus. Cara, não pode ajudar ele, não. Porque esse teu cara arremessa bem. Caraca, não acredito que eu tô dando extinção. Papo reto. Essa saiu sem querer. Foi mal, treinador. Cara, pelo amor de Deus. Capaz isso não, cara. Moral, papo reto aí. Errei, caralho, errei, caralho. Tinha zero chance. Rap, rap. Caralho. Quase que deu três segundos ali, cara. Calma. Agora foi. Boa bola. Aí, volta, 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 meu filho. Tenta fazer um corte aí com ele aí. Cara, eu quero, eu quero muito. Mas eu não tô com a precisão da fala de falar. O Livinha corta, tá ligado? Eu tô receoso. Mas eu vou fazer. Não, mas bora dar. A gente não fez nenhuma com corte, agora eles não vão. Não, agora vai dar. Agora vai dar. Assim, se o Livinho der, permitir assim. Todo respeito. Vambora. Isso aqui é um time, amigo. Todo mundo tem que falar um com o outro. Tem essa norma. Se o meu boneco vai obedecer ou não, ó. Aí, ó. Caiu. Mas é isso aí que tem que fazer, né? Quando você fala pra cortar, é isso aí mesmo, né? É, isso aí. Não, você foi perfeito ali. O problema foi o Tchokei mesmo. Então tá ótimo. O quê? Então é isso. O cara já tá rolando já a NBA, né, bro? Tá, tá rolando. Ah, mano. Caralho. Cara, eu vou botar aqui no League Pass aqui. Ah, eu tô aqui no shape. Caralho, uma bola. Imaginei. Eu achei que o Garo do meu ali. Hum. O cara marcou bem, pô. Troca comigo, Jota. Fica no corner, eu fico no wing. Agora que eu tô de recovery. Aí. O Garo já vai acabar. O problema é que eu tô tranquilo ainda. O problema é que eu não tô com bad de... De chute, de... O cara não chutando. Nossa, eu fiquei perdido nessa agora. Olha isso, mano. Ah, o cara ficou bom. Mas desandou de uma forma. Pô, tava bacana mesmo. De repente. É. Ficou acertado tudo. 29 a 5 nesse quarto. Boa. Desandou inacreditavelmente. Eu tava marcando bem. Começou a acertar. Só focar de novo. Só focar de novo. Não, ainda dá. Pode cortar o livro. Vai, vai. A animação. Foi ótimo. Tá bom. Tinha que eu vou botar no Jota. Eu acreditei muito que ia dar certo. Perdão. Atrapalhou bastante. Pois. Tinha que ir e garfou a gente agora, infelizmente. Um 32 a 8. Ah, esqueci. Errou ainda bem. Tu consegue prestar atenção no... No cinza, Dudu? No cabelo cinza? Consegue. Que aí eu dobro no... No sharp. Caraca, a gente começou bem pra caralho esse jogo, né, mano? Que tristeza. Meu Deus! Ah! Boa, filegou. Nossa, o sharp voltou pro maluco. Caralho, mas esse jogo também tá... Pô, mano, achei que ia botar a nossa mão ali, né? Não! Caralho, cara. Que perigo. Ah, boa onda. Poder de ser lupado. Ah, mano, olha isso, cara. Olha esse cara jogando. Eu nunca marco assim, cara. Por que meu play tá marcando desse jeito, cara? Quer ficar trocando já, tá comigo? É, pode tentar marcar agora. Eu vou passar da screen e tu pega o meu. É, mas agora já foi, né? Podemos, mas enfim. Boa. 15 pontos, cara. Era eu. Não era não? Foi o preço? Era eu. Deixa eu chutar. Confundir. Boa. Cara, o que que tá acontecendo, cara? Eu tô muito... Não é possível, cara. Olha o meu play se mexendo, cara. Ah. Parece até que eu não sei defender no jogo. Não é possível, cara. Eu sei, porque o meu não chuta. Tentando dobrar em alguém que chute. Errou. Por ali chuta, pô. Os prates. Boa. Boa. Tamo chegando. Boa, Jota. Obrigado. Tamo. Vamos cuidar. Oito, 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 oito. Não chuta. Não chuta. Ele não chuta. Ele só vai dunkar. Corne. Errou. Boa. Boa. O área tá pequeno pra ele. Vamos, vamos. Acertamos aqui. O área tá pequeno pra ele. Mais de três aqui. Tamo no jogo pra caralho. Vambora. Calma, calma. Ai, Jesus. Acelera, acelera. Já tinha apertado. Já tinha apertado. Caraca, minha animação tá muito ruim. Ó, vou passar atrás de tu. Pela bola. Boa. Ó. Fez. Fez não é nada. Calma de um lado. Calma de um lado, PC. Tá aqui. Não. Fez jogou bem. Esse cara não chutou nenhuma ainda. As duas vezes que eu pulei, ele foi pra dentro. Vamos lá. Vamos lá. Cinco. Cinco pontos. Cinco pontinhos. Os dois tão comigo aqui e não chutam. Como é que esse cara não perdeu a bola? Dobra no quatro, o shape. Vou tentar. Boa. Chica, chica. Boa não. Ai, que isso que ele maçou fora. Ai, caralho. Segura a bola assim. Começa. Vai pro cornel lá, viu? Chegar. Ai, ele barrou. Pega, meu Deus do céu. Ai, ele barrou. Calma, mano. Cinco pontos. Dois minutos e meio. De um lado aqui. Ai, mano. Que eu nunca vi essa animação aqui, cara. Onde que ela tava esse tempo todo? Essa animação foi ridículo, mano. Green. Boa, peace. Tem cover, tem cover. Que peace? Quatro pontos. Boa, boa, boa. O cornel lá. Sai, sai, sai. Caralho, peace. O meu foi pro cornel. O meu foi pro cornel. Vai tocar. Ai. Isso aí, isso aí. Mais de três agora desafoga total, mano. Já tá de tempo. Faz uma jogada. Faz uma jogada pra mim. Se der. Mano lá no outro wing. Relaxa lá. Deixa pra lá. Essa animação, cara. Pô, essa animação, cara. Não, velho. Ah, pô, mano. Errou, eu. Errou, eu. Peguei, peguei, peguei. Vambora, vambora. Bela bola. Caralho, apostou. Foi boa. Vamos, vamos. Quatro pontinhos, mano. Quatro pontos. Quatro pontos. Quatro pontos. Quatro pontos dá. O que jogou dentro do garrafão. Pegou move. Pegou tudo agora. Não, não, Jota. Não, Jota. Ah, achei que tu... Ah, eu aviso, Jota. Não, eu só travei nele. Sei lá, tem jogo, tem jogo. Não, vamo lá. Vou voltar. Vou voltar. Cara, olha essa animação, cara. Vamos, Jota. Boa, Jota. Boa. Quatro pontos. Quatro pontos. Vamos pegar essa agora. Pegar essa agora. Tá, matou o do garrafão no quarto. Quatro. Estrapou em mim. Meu Deus. Vai lá, vai lá. Ai, mano. Que pecado, cara. Cacete, cara. Boa. Boa, caralho. Que defesa, acertou? Que isso? O que é que tu é, tipo? Só acerta quando precisa. Marcado. Pô, deu 5% essa defesa. A gente tá no shape. Tá no shape. Boa. Boa, shape. Vamos. Um pontinho, mano. Agora, agora. Meu Deus do céu. Vamos defender. Quer fazer falta? Porque vamos ser segundo, né, mano? Não, não. Vamos ser segundo. Não, não. A gente tanca. A gente tanca esse aqui. Peguei. Nice. Segura. Segura. Não queima, não. Queima, não. Queima, não. Queima, não. Tem tempo, tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Agora, fi. 10 segundos. Nice, moleque. Vamos defender, defende, 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 defende. Defesa, defesa, rapaziada. Vamos defender. Caralho, mano. Dudu, fica no garrafão, mania. Toma cuidado. Acabou, acabou, acabou. Marcado. 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 Vamos. Caralho. Vamos. Caralho. Que isso, meu irmão. Caraca, mano. Bandejinha vai salvar, velho. Meu Deus. Que jogo, mano. Cara, esqueci na hora certa, mano. Que partida. Aí sim, meu irmão. Aí sim. Que vitória, hein, rapaziada. Que vitória. Alô, UrubuPlay. Tamo junto aí, ó. Valeu. Caralho, que vitória, mano. Jogão, jogão. Boa noite, irmão. Boa noite. Pô, aí sim, meu. Primeira vitória aqui, hein, dos Fred. Boa, 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 boa. Cheguei. Tchauzinho pra eles. Tomaram esse... Caralho, mano. Tchauzinho. Pô, se deu problema na minha gravação aqui, vou... Valeu, UrubuPlay. Obrigado, irmão. Tamo juntão. Caralho, mano. Eu salvei a partida, relaxa. Mano, que vitória, velho. Caraca, mano. Mano, quando eu subi ele pra Bandeja, que o Big subiu junto, eu falei... Eu sabia, eu falei... Pô, não acelera, tem tempo. 19 segundos. Deu bom, pô. É porque, tipo, eu subi porque eu falei... Mano, tem uma brecha pra fazer um ponto, tá ligado? Eu fiquei desesperado. É, foi histórico esse comeback agora. E comeback, né? Caralho. Tava felando por mais de 15, pô. Essa vitória aí foi boa, hein, rapaziada. Já deu confiança pro time aí agora, hein? Deu confiança. É, viu? É, viu?